Olá, eu sou o Ademius, fotógrafo profissional do quinto andar e hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo apartamento localizado aqui na região da Vila Romana, mais especificamente na rua Bárbara Eleodora. Então entrando aqui eu tenho acesso a sala, é sala pra dois ambientes, o acabamento aqui é excelente. Aqui eu tenho a parte da sala de jantar com um acabamento e iluminação ótimas. As janelas, são duas janelas nesse espaço com cortina translúcida. Aqui eu tenho acesso a parte da varanda, toda fechada por vidro. Essa é a vista que eu tenho, uma vista muito ampla, tem um apartamento alto. Aqui a visão que eu tenho pro interior da sala. Aqui eu tenho porta que dá acesso a parte dos... São dois quartos e uma suíte. Então aqui eu tenho armário na parte do corredor. Aqui eu tenho acesso a suíte com armários. O acabamento é excelente. Aqui eu tenho porta de correr que dá acesso a uma sacada com corta-luz, vidro e cortina. Tela de proteção na parte da sacada com a vista muito ampla. Aqui eu tenho acesso ao banheiro da suíte, com armário na parte inferior, espelho, azulejo até o teto, a ducha do tipo a gás, o box em vidro, iluminação muito boa. E seguindo aqui eu tenho novamente o corredor. Aqui eu tenho o primeiro quarto com armário. Eu tenho um balcão, alguns nichos, janela com vidro, corta-luz e tela de proteção. Então, essa é a vista que eu tenho. Aqui a visão que eu tenho para o interior. Aqui eu tenho mais um armário atrás da porta. Aqui eu tenho acesso ao segundo quarto com acabamento muito bom. Janela bem grande com vidro, corta-luz e tela de proteção. O acabamento aqui é ótimo. E voltando aqui eu vou ter acesso à parte do banheiro social, com vidro, exaustor, azulejo até o teto, armário na parte inferior. Aqui eu tenho a parte do box em vidro, ducha de aquecimento a gás, iluminação independente na parte do box. E aqui a visão que eu tenho para a parte do interior. E seguindo aqui eu vou ter acesso à porta de entrada com fechadura eletrônica. E aqui na cozinha eu tenho a porta. Nesse espaço com armário na parte inferior, armário superior. Dos dois lados o balcão da pia é um balcão amplo, pia com cesto e inox. Azulejo até o teto, tomada de três pinos. E aqui eu tenho acesso à parte da área de serviço, separada por vidro, aquecedor a gás, janelas em vidro. E o acabamento muito bom. Então é isso gente. Se você gostar é só entrar no site do Quinto Andar, www.quintoandar.com.br